No Dia Internacional da Mulher, a deputada Luciane Carminati passou para a deputada Paulinha o comando da bancada feminina da Assembleia Legislativa. Elas adotaram a cor rosa para participação no ato parlamentar e um discurso feminista. Temos o desejo de pautar o tema feminismo que foi esquecido por nós nos últimos quatro anos e dar oportunidade das mulheres refletirem, os homens também, que o feminismo nada mais é do que a aproximação efetiva de direitos, de oportunidades e mais que isso, de respeito para nós mulheres, na mesma proporção que os homens têm na sociedade, de forma harmoniosa. Então, a nossa tarefa vai ser amplificar esse debate além do mês de março, para que esse seja um tema vivo na sociedade catarinense durante todo o período da nossa legislatura. Nesta legislatura, a bancada feminina é composta apenas pelas duas deputadas. O colegiado perdeu duas integrantes, as ex-deputadas Ada De Luca e Marlene Fengler, que deixaram o parlamento no final de janeiro. Marlene Fengler, agora coordenadora da Escola do Legislativo, participou da cerimônia para apoiar a causa. Os deputados Napoleão Bernardes e Tiago Zilli também estiveram presentes. No mesmo ato parlamentar, a deputada Luciane Carminati assumiu a coordenação da Procuradoria Especial da Mulher. A Procuradoria da Mulher foi instalada aqui na Assembleia Legislativa há mais ou menos um ano. É muito recente, mas nós temos já praticamente um terço dos municípios com a Procuradoria instalada. Em muitos desses municípios, é o único instrumento que tem de articulação do ponto de vista das políticas de enfrentamento à violência. Então, o que nós queremos é chegar em todos os municípios, essa é a meta, 100% dos municípios, e com um trabalho mais articulado, mais orgânico no âmbito do Estado todo de Santa Catarina, para que a gente troque experiências, motive a rede de proteção à mulher e o enfrentamento à violência possa ser mais efetivado. Para consolidar o ato parlamentar, as deputadas lançaram uma camiseta com a frase Por mim, por ti, por todas, lembrando da luta pelos direitos da mulher. Aplausos 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 Obrigado.